Eu tinha saído da banda com o propósito de fazer uma pausa muito grande. A proposta inicial, na verdade, era parar. E aí, então, beleza, a gente pegou, fez um plano, saiu do país e tal, só que eu comecei a meio que colecionar um certo tipo de história que me incomodou, que era, as pessoas começaram a dizer assim, pô, você era a minha ligação com Deus, aquela coisa e tal, e o que eu vou fazer agora? E, embora eu não concorde com isso, eu comecei a enxergar as coisas de uma outra maneira, entendeu? Então, uma vez que eu me adaptei um pouquinho mais nessa mudança, que foi realmente uma mudança muito complicada, é difícil você emigrar, eu pude colocar a cabeça no lugar, dar uma analisada nas propostas, nos fatos. E, então, eu fiz uma live, um dia de uma madrugada lá, e depois de uma outra live, dizendo que talvez eu voltaria. E disso proporcionou uma agenda enorme. Ou seja, tudo que tá acontecendo é por causa que a galera pediu pra voltar e por causa de duas lives, assim, completamente avulsas, assim, sabe? A gente tá fazendo um show hoje completamente avulso, completamente sem roteiro. A gente tem uma sequência de músicas básicas, mas é completamente sem roteiro. É sem roteiro, é sem cenário, é sem luz, é qualquer coisa, entendeu? É porque a minha intenção realmente era estar perto das pessoas, entendeu? Não que antes fosse muito difícil, mas não tem nada a ver. Então, assim, o grande lance disso aqui é realmente você fazer uma bagunça com as pessoas. Eu costumo dizer, tenho costumado dizer, que com o rosto eu pude proporcionar às pessoas e me proporcionar também produções muito grandes. Pelo menos o que estava no nosso alcance, a gente deu o máximo da gente, entendeu? Em dezembro agora talvez eu lance algumas coisas. Tenho mais 15 dias no Brasil pra gravar alguma coisa, então eu tô pensando em uma coisa um pouquinho maior. Então vamos ver se tá pra lançar o que eu tô pensando, se não der eu lanço umas musiquinhas. E o ano que vem eu tenho mais dois projetos diferentes. Como eu disse, eu quero tentar agregar de uma maneira diferente, que eu posso fazer pelas pessoas de uma maneira diferente. Então, eu sempre fui um cara que eu tive dificuldade de dormir, então eu sempre usei frequência pra dormir e aquela coisa e tal. E eu vou fazer um Novo Testamento narrado com frequências mais calmas, de uma maneira mais calma. Nada muito de Cid Moreira. E eu também vou fazer um disco para missa. Então, tipo, de composições minhas mesmo. Então, essas são as pretensões. E em meio de um projeto ou outro, eu vou lançando músicas, estilo que eu sempre lancei, que a gente sempre lançou. Então, assim, fazendo um pouquinho de cada vez pra lançar sempre. Essa é a intenção. E o ano que vem, voltando com o turnê pra cá, nos mesmos moldes desse ano. Ou seja, abrindo junho, julho, e ver o que acontece depois. Se de repente aparecer mais dois ou três meses, eu acabo fazendo. Assim, nada acima de cinco meses, assim, não. Senão, o projeto vai praga abaixo. Daniel Cultural, meu nome é Guilherme. Obrigado pelo espaço com vocês aqui. E é um prazer estar voltando no Pará. Eu achei que ia demorar muito tempo pra voltar aqui. Se eu bobear, achei que eu nunca mais ia voltar. E tudo isso tem sido muito repentino. Então, estar aqui com vocês é um presente, inclusive no DNA Cultural. Então, gente, obrigado. Eu espero encontrá-los o ano que vem. E vocês também.